Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente, pessoal trazendo mais um episódio de Spider-Man PC Remastered. Bora continuar de onde a gente parou. Bora lá. A gente agora tem que ir para o laboratório, né? Como é que tá pegando lá? Aqui é a central da Sable, solicitando atualização de Bauri. Central, o grupo de civis está incitando violência contra pacificadores. Estamos detendo e interrogando os líderes. Tá. Caramba, mano. Ah, cadê as teias, mano? Já era. Nossa, esse cara aqui que é chato, hein, mano. Esse... Não, aqui. Caramba, cara. Eu tô tomando tiro de onde? Nossa, aquele cara tá acabando comigo, mano. Aquele cara que tá com a arma ali. Ah, não. É esse aqui, cara. Tinha outro veículo ali. Eu não vi que tinha outro com a metralhadora ali, mano. Cadê o cara? Morre aí, ó. Otário. Cara chato, mano. Tá, bora lá pro patch, então. Cara chato, mano. Sacaneixo, os 8... Sacaneixo, os 8.000? 8.000? Esse é mais crime, mano. Tá, né? Os detentos não tem nada a perder. Tenho que salvar aquelas pessoas rápido. Ah, ah! Esse ônibus passa na torre dos Avengers? Esquece os reféns. Jogue três inimigos com a Tertea... Ah, já tô tomando tiro já. Já era. Já tô levando a bala já. Tá. Morre aí, mano. Ah, deus. Cara chato, mano. Vocês não deixam, né? Foi um. Não era esse não, Spider. Tá de sacanagem. Ah, ele tá errando os alvos. Mas já era. Boa. Não morreu não? Não. 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 Tá uma lixeira na cara, aí, mano. Ah, deus. Reféns do transporte público. Que situação péssima. Complicado poder fazer os combos aqui, velho. Os inimigos tão bem fortes. Os inimigos incitando violência nas ruas. Agentes da região, dirijam-se a West Vila. De novo, mano. Uma toda hora. Pra alguém que fugiu da prisão, ser mais discreto. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Quem lembra desse meme aí, mano? Deixa eu abrir o mapa. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem objetivo, não? Aposto 10 contas. Que delícia, cara. Aposto 10 contas. Esse jogo também tá que nem Cyberpunk. Cheio dos memes, mano. Ah, vai. Não te torna o dono do carro. Ninguém vai enfrentar ele, mano. Alguém traz ele aqui. Homem querido. Nossa, velho. Ah, é? Toma aí, então. Fechou o saco. Tô enchendo o saco demais, já. Mais uma. Toma. Mais uma. Mais uma. Vem quando eu achava que não tinha mais ninguém. Aqui vai, nossa. Nossa. Espada tá muito boa agora, mano. Vamo aí, manos. Botei ele de volta aqui. Nunca mais. Vamo lá pra cá. Ah, Deus. Vai morrendo aí, mano. Pua. Só combo bonito, mano. Tô, é louco. Ah, chega agora, né? Deixa eu fazer a missão lá, velho. Tá doido. Quer saber quando vai acabar esses caras ficarem me perseguindo aqui, mano? Tô da hora, velho. Não para. É sniper pra todo lado. É bandido. É assaible. Ô, louco, ó, bicho. Pô, tá faltando aquele meme aqui, hein, velho? Tô, é louco, cachoeira. Não, agora não. Bora, eu vou fazer a missão aqui. Hum, isso aí, isso aí, isso aí é sinal, hein? Isso aí é sinal, hein? Essa é a última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história. É, galera, tamo no fim já, hein? Tamo chegando no fim. Bom, já fizemos muita coisa do game, né, cara? Vamos continuar com a história, só que antes... Cara, eu vou finalizar com o traje. Olha esse traje, mano. Que da hora. Esse aqui eu não tenho ficha pra fazer ele. Depois eu faço. Tá. Vamos finalizar com o traje. Né, mano? O traje especial aqui, né, velho? Do filme lá. Ele é muito da hora. Eu vou manter a habilidade dos braços do Spyder lá também, né? O Iron Spider. E é isso. Não tem muito mais o que fazer. Talvez dê pra me dar uma aprimorada nisso aqui também. Não dá também. Eu não tenho ficha ainda. Tá bom aqui também. O Spyder aqui já tá bem... Tá bem upadão já, mano. Preciso de tudo, não. Pra ver a habilidade, se tem mais alguma coisa pra poder estravar aqui. Não, a gente estravou tudo, né? Eu tinha até esquecido no último episódio. Beleza, mano. Bora continuar. O Spyder já tá bem... Tá bem habilidoso já. Todo quebrado. Mas não tinha trocado a roupa? O traje, né? Mas beleza. É mesmo. Com uma invençãozinha minha. Opa! Vem coisa nova aí, hein? Uou! Oh, meu Deus! Olha esse traje, velho! Minha nossa! Caramba! Mano, que doideira é essa, velho? Olha esse traje, velho! Uh! Pode vir, doutor Octopus. Pode vir, mano. Agora você pode vir. Caramba, velho. Mais uma vez, temos imagens ao vivo do prefeito Osborne mantido refém no topo da torre Oscorp. Só olha o gráfico desse game, mano. Tá lindo demais. É a que eu implore! Não vou fazer isso! O mundo saberá a verdade antes de limparem seus restos da rua. Diga a eles o que fez! Eu... Nunca! Tudo que você tem se baseia em mentiras! Mentiras! Só pra dar aquele susto? Você roubou a minha empresa! As minhas ideias! Agora! A verdade! A verdade... Tudo bem. A verdade... É que você só teve um pingo de valor quando trabalhou pra mim! A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você! Você é um fracasso, Otto! E sempre vai ser! Não foi o mais boi dele tu falar isso. Dá sorte que o Spider tá aí, mano. Nossa, olha esse trade, velho. Que doideira, mano! Isso aí é louco, velho. Nossa, velho. Me dá o antissorto. Otto! Você sempre trabalhou pra ajudar os outros. Por favor. Está enfrentando o homem errado. Mas e é o que que é? Uou, vamos lá! Nossa, velho. Caralho, olha esse braço dele. Eu entrego o antídoto quando o Oswald vai pagar todos os crimes que cometeu. Nossa, mano. Olha o braço dele, mano. O maluco tá monstrão, mano. Até louco. Ele é para recarregado. Para... Tome que dar um antissorto. Tome que dar um antissorto. Tome que dar um antissorto para destruir o Oswald. Não! Ele sempre se recupera! Ele tem que perder tudo! Não dá pra bater nele não, não dá pra bater nele. Sacateia nele aqui pra ver se para ele um pouco. Boa! Ah, não vai? Já tô gostando desse uniforme, desse traje. Acabou a teia, mano. Poupa, deu de novo. Nossa! Caralho, velho! Ele é forte, mano. Eu vou curar a cidade depois que derrubar o Oscar. Nossa, que doideira, mano. Isso é louco, velho. Vai tomando aí, mano. Uou! Caramba, mano. Tem que tomar cuidado que ele é muito forte, mano. Arpa, velho! Caramba! Vai apanhando aí, mano. É, tirou isso aí é o que faz ele ser ruim, né? Ih, lascou. Mas que decepção. Porca! Já era. Ih, já era. Eu tentei te avisar, Peter. Mas você não me ouviu. Você sabia. Não vou te deixar vencer. Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é. Pra mim! A culpa da tia May tá doente é dele, né, mano? Do Otto. Nossa, velho. Você não quer quando a gente tá machucando? Você nunca vai entender. Não tem tia, mano? Tô sem tia, velho. Tô sem tia, guys. Até o momento eu tô sem tia. Ah, tô sem tia. Não tem como fazer nada de longe. Só na porrada, mano. A porrada, um. Por favor, pensa no homem que você era! Aquele homem morreu. Você não pode me salvar, Peter. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho. Apoia aí, mano. Vai apoiando aí. Só nesse jogo é muito doido, velho. O que? Bate nele, mano. Parece cansado, Parker. Cansado não. Você também, mano. Só machucado. Oto, para! Essa é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais. Nossa, mano. Não! 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 Eu não te vejo! Não! Não! PEDER PEDER Eu te via como um filho Devia saber que se voltaria contra mim Como todo o resto Contra, contra Eu te dou a trava Sua mente, sua consciência Querendo ajudar os outros Você não desistia nunca Porque homens como nós Têm um dever Uma responsabilidade Usar nosso talento a serviço dos outros Mesmo que ninguém reconheça Devemos fazer o melhor Para quem é inferior Eles entendendo ou não Não, você está errado Você era tudo que eu queria ser E você jogou fora Sim É claro Você tem razão, PEDER Ah Agora eu entendo Ah tá Não confia nem não Que classe neural Afetou a minha mente Mas eu conserto Vamos consertar Juntos Se você me ajudar Vou fazer o possível Garantir que você receba ajuda Não Se eles me prenderem Vão pegar meus braços Nesse corpo Inútil É Ele já ficou doente mano Já não tá bem na cabeça não Não era Não era Não era eu Você disse Que nunca me abandonaria Você prometeu Lembra? Olha lá Olha lá Sabia Sabendo que eu vou Guardar seu segredo Faz o que achar melhor doutor Só podemos fazer isso PEDER 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 Que cena hein velho Nossa É viável É viável Mas precisamos da amostra toda Pra produzir mais doses Vai demorar muito Algumas horas Um dia talvez E se usar pra curar alguém agora? Não terá o bastante pra curar os outros Vou te dar uns minutos Vou te dar uns minutos Putz Ele precisava dar a dose Pra curar Tia May agora Só que ele precisa O médico precisa Pra fazer mais né Provavelmente vai sacrificar ela Pra salvar os outros Nossa pesada hein mano A senhora vai ficar bem Eu tenho a cura bem aqui Tire essa máscara Eu quero ver o meu sobrinho Ela já sabia também É pela voz né Sabia? Já faz um tempo Eu não queria te preocupar Preocupou E eu estou tão orgulhosa O bem também estaria Você salvou tanta gente Eu não sei o que fazer Você sabe sim Eu não sei o que fazer Eu sou o que fazer Hoje eu estou tão lá Eu não sei o que fazer Antes da cidade Que decisão. Que cena, guys. Nossa. Que pena a Tia May ter morrido. Ela era demais, né, velho? No jogo, ela era incrível. Tá vendo? Ele sacrificou a Tia May pra salvar muito mais vidas. A Tia May foi uma heroína. Eu poderia ter salvado ela, mas não. Ele deixou a dose pra fazer mais e salvar mais pessoas. Decisão difícil, mas, né? E aí E aí 3 meses depois E aí? Oi, Mary Jane Watson, editora associada Obrigada E você? Já achou um emprego? Ah, não, mas... Eu já te atendo, querida Valeu Eu andei pensando em mudar a diária É, acho que eu vou virar chefe O que? Desculpa, não é que... Você é cientista E é bom No meu último projeto eu criei um polvo monstro Que quase destruiu a cidade, então... É Bom Você faz mesmo um curry delicioso Eu sei Mas eu tô melhorando os bolinhos Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana Então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá Ah Sabe Você sempre pode ficar lá em casa Só se você quiser Não, quer dizer, quer dizer, sim Tipo, não, não Eu não quero Ou seja, eu quero Mas Só se você quiser Eu nunca deixei de querer Nem eu Aê, mano Foi bom ir no final aí Caramba, mano Que jogo incrível, cara Muito bom mesmo Nossa, esse final foi bem triste, cara Eu já imaginava que a Tia Meia Não sabia, tá? Mas eu já imaginava que ela ia morrer Ela pegou aquela contaminação lá E só tinha um antido Era muito pouca coisa Não ia dar pra salvar ela Decisão difícil do Peter, né? Realmente uma decisão de homem mesmo Era difícil, mas Era uma vida por Ele entregou uma vida por várias, né? Salvou várias aí E esse final é incrível, né? Ele ficou com a Mary Jane aí de novo, né? Os dois juntos Bom É isso, galera Jogo incrível Muito bom mesmo Gostei demais, cara Muito bom mesmo Tava esperando demais jogar esse game no PC aí Desde a época que saiu pro PS4, né? Eu sempre gostei dos jogos da Sony Eu sou da época do Play 2 Então Eu sempre curti os jogos da Sony E queria muito esse jogo pro PC Jogamos aí Fizemos a série Espero que vocês tenham gostado E é isso, cara Agora é esperar Saiu Miles, né? Infelizmente não saiu junto Eu queria que saísse junto Pra já Dar continuidade aqui Mas infelizmente A Sony não lançou pro PC junto Tá beleza A gente aguarda aí E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa série Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like aí Pode comentar também O que vocês querem ver mais aqui no canal O que der pra me trazer Eu trago aqui sempre na medida do possível Beleza? Com o máximo de humildade possível aí E é isso Então Até o próximo vídeo, pessoal Até a próxima série aí Que a gente puder fazer Valeu Falou Bom, eu não sou especialista Nem nada Mas eu acho que depende Do jeito que você convida Eu fico muito nervoso Então Onde a gente põe isso? Aqui tá bom Certo Aí, Pete É Eu tenho que falar com você Sobre uma coisa Que eu não posso falar com a minha mãe No que foi? Bom Tem umas coisas estranhas rolando É, fisicamente Ah 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 Bom, sabe Na sua idade O seu corpo Começa a mudar Então Você deve ter reparado Que algumas áreas Por exemplo Não Não é isso Eu acho Acho que É melhor eu Eu te mostrar logo Não Não, 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 não É bizarro, né? Nem tanto Serão pós-créditos aí, pessoal No game É isso aí Ah Não podia terminar de ver Se tá sendo pós-créditos aí É isso aí Agora é isso, pessoal Até a próxima Valeu Tchau 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 Faltava tão pouco Mas vou continuar tentando Eu vou achar a cura Eu juro Eu te amo, filho Eu te amo Tchau